Música Ah mano, de novo não cara, eu quero ser impostor alguma vez, na real Se eu for o big de novo eu vou ficar bolado, na moral Eu vou voar nas testes pra eu conseguir ficar de olho no pessoal Vou fazer o mais rápido possível que eu puder Ai, não pode ser muito rápido Calma, boa Bora time Vambora chat Aqui Não, 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 não Achei que era o big de novo Ah mano, três aqui Se eu morrer na navegação ninguém vai achar meu corpo Eu vou fazer minhas testes com o mais rápido possível aqui Pra eles não conseguirem saber onde tá meu corpo Pra eles, tipo assim, se eu morrer, meu corpo não ficar aqui pelo menos Porque na navegação, mano, o corpo é muito complicado Vamos lá Eu tenho mais cinco testes pra fazer Por que o Bruninho tá parado? Ele ficou parado do nada? Do nada ele ficou parado? Do nada ele ficou parado? beleza pixel e big estão na elétrica se um dos dois morrer já sabemos quem é o danadinho e aí morreu o verde e hoje eu vi levi 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 foi o levi foi o levi não foi eu ó eu vi eu vi alex bruninho na elétrica e depois chico lá do outro lado e aí eu falei mano bruninho e levi estão juntos se um dos dois morrer é o impostor tá lá do meio amigo tava fazendo na administração tá fazendo cartão mas eu fiquei olhando lá as câmeras aí eu subi eu não sei eu confio descarto o pixel e o big mano eu descarto os dois eu vi os dois na elétrica mano então olha que tava na elétrica o chico tava lá no 2 lá longe mano velho se o pixel tiver pixel se tiver realmente falando a verdade ou é o levi ou é o chico um dos dois eu fiz eu fiz a cantina depois eu fui para administração aí eu vi o corpo não sei mano o levi tá ele tá com ele tá com arzinho de impostor cara não sei porquê mas eu tô com medo do seu chico também que ódio cara tá aí não sei pixel né mano tá na minha mira já era se eu morrer já sabe quem que é que é galera aí velho mano eu tô achando é o pixel cara é o pixel ou é o pixel chico o chico eu não sei mas o chico ele não é muito de mentir quando ele mente ele gagueja não sei acho que não é chico não é chico não que o megá todo tipo é que eu auxídei né nenhum tô entende é esse tipo que ele tem que tirar ó acho que as moçãsAR mas não tem mais para que minha mais progador né 100% de coisa que um típico imposter faria. O que que ele fez? Ele esperou alguém chegar perto pra ele fazer a iluminação. Eu vou olhar as câmeras aqui. Eu vou olhar aqui. Beleza, vamos ver. Vou ficar de olho na câmera. Vou sair aqui, que o cara achar que eu parei de ver. Vou ver de volta. Chico tá... Ai, não, não, não. Ai, meu Deus. Já era. Chico! Chico! Tá, o Chico tá indo pra cafeteria. Chico foi em direção à cafeteria. Acabou de passar por aqui em cima. Sabia que era o Levi. Eu falei! Tomara que eles votem no Levi. Vota no Levi. Vota, volta, 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 volta. Vai lá, volta lá, Chico. Volta lá, Chico. Volta lá, Pixel. Vai. Vai, 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 vai. Eu ainda falei. Tipo assim, se eu morrer, já sabe o que que é. Vai, Pixel. Vai, Pixel. Isso. Vai reto. Vai, vai. Não, Pixel. Volta, volta, volta. Vai, Pixel. Vai, Pixel. Vai, Pixel. Vai pra cá. Vira. Pixel! Não! Ele passou direto. Caramba. Ele deve tá fazendo o task. Não, volta lá, Pixel, por favor. Ninguém viu meu corpo. Estou apenas um corpo. Um presunto no chão. Largado. Sozinho. Sem ninguém para cuidar de mim. O Pixel vai ganhar. O, o Levi vai ganhar desse jeito. Se ele encontrar mais alguém e matar, ele ganhou. 30 segundos. Já passou 30 segundos. Boa. Pelo amor de Deus. Gente. Galera. Ô, louco, velho. Aconteceu um negócio muito estranho agora. Caraca. Porque, tipo assim, eu não consegui ver o corpo do Pixel. Eu passei numa sala lá e apareceu o reportar na parede do Pixel. Gente, ô, Levi. Pelo amor de Deus. Eu bloqueei. Pelo amor de Deus, ô, Levi. Beleza. Repotar, rapaz. Não, deve tá bugado. Mas aí, tu achou onde? Não sei. Não sei. É o Levi, caramba. É o Levi. Mas eu não acho que foi o Big que o Big passou pelo meu lado um monte de vez e não fez nada. Pior que eu não sei, mano, agora. Eu vi o Big, mas eu vi vocês dois separados, velho. Ah, eu vou no Levi, mano. Isso. Eu não vi nada, mano. Eu não sou o Big, eu acho que não sou o Levi. Eu só vi o Chico, mano. Eu tava fazendo elétrica, velho. A galera fota no... Mano, o Levi tá com uma lábia de safado, velho. Eu vi você passando, mano. Eu também confio em você, mano. Eu não sei, mano. Eu fiz duas testes nas armas. Qual foi o teu testes, Chico? Eu fiz duas testes nas armas lá em cima, perto do refeitório. Ah. E fiz uma, aquela de passar o cartão lá de mostrador. E a tua, Big? Eu já tava sem nada pra fazer. Só tava andando. Aham. Sem nada. Ele tá enrolando vocês, galera. Voltando, ele tá enrolando em vocês. O Big tá rindo demais, Chico. Eu acho que é o Big, mano. Eu dei meu voto já. Eu também. Isso, galera. Isso, galera. Mano, nossa, a gente perdeu, velho. Nossa, nossa. Mano, vocês não confiam em mim, né? Que uma, gente. Vem, que safado. Vamos, Chico. Eu acertei. Ai, eu saí sem querer. Eu acertei todas, galera. Vocês não confiam em mim, mano. Mano. Véi, eu morri igual um presunto ali na segurança, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, que isso é a rádio. Não quero mais também. Não quero mais também, não. Véi, o pior é que, tipo assim, eu não sou impostor, mas eu também só morro, cara. Ai, meu Deus. Boa. 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 Não, mano, eu vou morrer de novo, Big. Boa. Tem dois aqui perto. Vou fazer. Boa. Se o Big Silvia vir voltar, ele tá com a intenção de me matar. Não, não volto, não. Mano, eu não confio mais em ninguém, velho. Esse cara é muito safado. Ai, cara, eu não sou impostor nenhuma vez, galera. Puxa, tem uma tesca aqui, velho. Nem sabia que tinha tesca. Ah, não, eu fiz uma, na real. Tá, eu vou puxar nas tescas e vou ficar sempre de olho. Depois eu consigo investigar. Se eu morrer, Big. Ele tá passando aqui embaixo, filho da mãe. Corpo do Levi em frente a... O Big tava comigo. O único que eu não vi foi o Alex. É, Chico, Alex e Bruninho, que tava por aí, mano. Eu tava comigo lá na... Eu tô na Elétrica. Eu posso falar certinho que eu fiz. Eu fiz na Elétrica agora, mano. Quando reportaram. Eu entrei na Elétrica, eu vi o Chico mesmo fazendo task. Chico? Tá, o Chico, vocês... Eu posso falar na... Eu posso falar na rota certinha. Eu tava comigo, mano. Ó, eu comecei. Eu fui direto lá pra navegação. Eu fiz aquela task de clicar no centro. Eu fiz o upload em cima. De lá, eu subi. E fui lá na parte de cima da cafeteria. Que tem que juntar alguns fios. Lá na parte de cima. E aí eu fui descer, que eu tenho uma task na admin. E o corpo do Levi, ele tava na frente da... Literalmente na frente da admin. Esse foi o meu caminho. Não sei. Eu pro lado direito nem fui ainda. Mano. Gente, o corpo tava no centro. Quem que passou por ali no centro? O corpo tava literalmente em frente ao admin. O único que eu tenho quase certeza é que não é o Big, mano. Ele tá bem longe. Olha. O Chico, como é que eu vi o Chico fazendo task? É, eu vi ele até fazendo task lá na... Na Elétrica. O Bruno tá quieto, mano. Eu tô falando. Cara, deixa eu pensar. Calma, deixa eu pensar. Quem que acusou a gente sem ter prova nenhuma? Tem que pegar esses pontos. Eu esqueço. Normalmente o impostor, ele aproveita que as pessoas estão culpando outra pessoa. E vão junto. Pra livrar a barra dele. Sem perguntar. Tipo assim. Igual eles fizeram ali agora. Eu não sei. Eu tô desconfiado. Eu tô muito desconfiado do Pixel e do Bruninho. Porque, tipo assim, eles aproveitam a situação pra culpar os outros. E aí, eles... É inteligente, que não, não, não. Mas dá pra se perceber. Ai, que susto, cara. Eu tô achando que é ou o Pixel ou o Bruninho, mano. Ah, cara, não, 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 não. Nossa, tá muito longe de mim. Eu vou perder. Não, 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 não. Não, eu falei, eu falei que era o Pixel, por quê? Eu deveria ter ido e reportado. Eu sabia que era ele, cara. Não tava no dúvida entre ele e o Rubinho, mas eu achava que era mais o Rubinho, não, o Bruninho. Ah, cara. Mano, Chico, não, 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 não. E aí? Mentira, o Chico saiu do Duto. Pode, mano, confia, confia, o Chico não é elétrica, saiu do Duto, mano. Não, 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 não. Não, 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 mentira, velho. E agora? Mano, o cara saiu do Duto e saiu correndo pra botar. Não, na moral, Chico, na moral. Mano, o Chico, depois ele correu pra apertar o botão, se fosse eu, mano. Mentira. Eu, Chico. Mano, Chico, você não sabe mentir, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, ele entrou no Duto? Na moral, mano, isso é muito ruim, Chico, muito ruim. Não acredito nisso, mano. Não, não, não. Galera, confia, Chico, confia, confia. Gente, é o Pico. Confia. Ai, meu Deus, velho. Eu tô, eu tô dando a moral. E o Pico tá junto aqui, andando junto, mano. E agora? Mano, Mano, Chico, na moral, Chico, você... Galera, eu vi o Pico no Duto. É o Pico, Chico, caramba. É o Pico no Duto. Bora. Chico, mano. Qual que você vai? Mano, em quem tá acusando mais? Mano. Isso, Pico. Isso, galera. Isso, cara. Os dedos estão no meio. Nossa, vocês perderam, mano, na moral. Se não for você, é outro. Não é, mano. Nossa, mano, perderam, perderam. Boa, galera. Ah, jogaram muito, cara. Tiraram a arma, velho. Boa, boa, boa. Mano, cara. O Pico no Duto. Eu tava prendendo os botões do controle aqui, e aí eu tava testando. Aí o Chico tava na ideia do que o que eu tava fazendo lá, mano. Mano, ele precisa limpar o Duto, né? Eu falei, caraca, por que que o Duto tá? Eu falei, ué. Ué.